Quando eu olho pro passado me sinto realizado Cada vez que eu tô rimando no microfone Colava na batalha querendo ser sorteado Tão feliz de tá ali que nem ligava pra minha fome Uma chance, uma oportunidade Eu volto pra comunidade com o brilho no olhar Toda vez que eu faço rima, pus mano e mina Que sentia a mesma fita se identificar Inferno de vida Posso garantir pra vocês que a batalha vai ser sinistra Joga a mão, Brasil Quero entrar no mundo Hoje eu vou fazer um negócio aqui Quem não levanta a mão pra cima vai ter um filho esse ano, certo? Se não levantar as duas vai ser gêmeos Rô, 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 rô Ei, 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 ei Bora lá, bora lá, vai Ei, 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 ei Muito tempo que eu não colava na batalha Eu fui dar a caraica e não dou pra o trio Só que pra mim não é problema e também não é Desculpa, eu vou fazer essa batalha Agora vai ser dou pra o trio Porra Se liga na saga que eu falo Na rima, moleque, eu tô em prão Olha que eu falei que vai ser mesmo do Boku E olha que eu nem sou jogadora lá de low Mas se jogasse não era problema Se liga agora Eu falo, não pesa nenhum quilo Mas se jogar a bola no peito da mãe Com certeza esses dois adversários eu tribo E sigo nessa senha Falei, driblo, eu perdi a linha Mentira, nada Eu falei, foi de propósito Mas eu tô fazendo um flow Chamado cebolinha Porra Só que é diferente nessa Te falou agora que eu tenho meu intuito Esses dois MCs são cascão Por isso que na batalha hoje vai tomar cascudo Tava um tempo sem colar Colou, ela acha faz parte do bolo Falou cebolinha, você tá sozinha Porque na batalha você leva um colo Ó, sigo suave Sabe na nave Vou fazendo meu freestyle Você falando no cola Mas sabe que no fim das contas Isso aqui que já vale É o double kill Double kill Ela disse, cês sabem que ela é mentirosa Fui falando de tiro, não admiro Não adianta arma que cê só falou grosa Ó, só pra quem entendeu Tá ligado mesmo que aqui você não aguenta Tá ligado mesmo que eu vou na rima Eu sou GG e vou CP Nojeita Ó, sigo cansado Sabe que agora eu vou mandando sem parar Vou seguindo na rima Que bom Bateu os dois trouxas Olha, eu fiz um boiá Manoela fala que vai dar um double kill Cês sabem que agora toma um capote Você se fudeu, eu boto a mão na cara E sem mirar na porra te aceito num headshot E assim que eu bato ela, mano Sabe que agora eu tô no caminho Na verdade é tiro, é joguinho de free fire Eu vou matar os dois, cês não vai dar nenhum piuzinho Aê, é assim que o Apolo mata Esses ontários em cima do palco Tá ligado, mano, que agora já chego e eu sou insano Por isso essa cena agora eu tomei de assalto Você falou muita merda, é, do Cascão Sem maldade, mano, aqui você tá de toca O Cascão que eu conheço é TSG Vou matar os dois, depois vou dar o peão de vida louca, caralho Aê, é assim que eu faço É de matar o Manu e Sila do Instrumental Sabe que agora eu vou matar nesse cabaço Tô punendo no tubo e falei dele é animal Ela falou até de long Engraçado que nem na base ela tem uma categoria Então eu dou um salve pro Black Porque eu colo lá e gravo a batalha da torre na Bahia Tá danado, tem mais 30 segundos, viu Apolino Elas vem rimando comigo Mas cê sabe que perde o abrigo Por isso cê não é bom O engraçado é que o nível não cresce O nível deles mais desce do que tem o desce no som Assim que cê trabalha Sabina é meu mano que agora eu vou tirando a sua vida O outro vi tira a vida, bandente Vira bandente porque agora cê vai ser de ferida Você vai morrer aqui nessa vida Sabe que agora, mano, cê não encaixa com a batida Cê é a Lili, hoje você vai virar Lilith Mas eu não vou deixar você morrer a massa proibida Assim que eu trabalho Sabina é meu mano que agora eu vou matar Mas quem sabe essa porra não é Adão e Eva Rasgando fácil igual papel, vocês viram EVA Só que isso não adianta Cê viu o beat, então seja rapid Você veio pra ser AVC e no final dos contos você acaba com o papel contact Aê, na moral, tá ligado mesmo que eu vou mandando a rima que é frato Você viu a sua luz no fim do poste O problema do Free Fire e o problema é o gato Ó, essa não pegou Cê tá sabendo mesmo que eu vou seguir na guarda sem ataque Cuidado que falando aqui do piozinho Cuidado na sua cara vem a mão do mic Ó, sabe que é assim, mano que agora eu não vou parar Não adianta mesmo que eu vou seguir na rima Pra poder mandar no clima o que eu quero te falar Falou que é pior de vida louca Tá ligado mesmo na batela, você me insista Sabe, cuidado que eu vejo um monte de giroflex E você fica esperto que a favela tá sinistra Ó, tem outra rima Sabe que agora já ficou bonito Você só fala muito alto, seu Cascão O que é a sua vida? É a trilha sonora do grito? Terminando a Lili Faiou aqui, mano Eu falho aqui no computador Você falou que era a trilha sonora do grito Só que é diferente, a verdade é o que corrói Branco desse jeito, você ainda acha bonito Sua trilha sonora só se conformada por boy Porra, se liga nessa saga Que eu te falo nessa fita, eu sei Na verdade eu derrubei a sua torre Nessa eu sou da manchê que mate nesse rei Porra, pega mesmo essa tua visão Nessa eu tô falando, os dois vêm me atacar Só que é diferente, eu tenho argumento Por isso que eu vou voltar os dois pra tentar Então, se liga nessa fita agora Que eu te falo, depois você vai pedir um feat Só que é diferente, primeiro eu te eslago na batalha E te ensino como que caixa no pit Porra, temos de faltar o A Nunca vai faltar a inspiração Foda esse mano, acha que é branco Mas o rap é revolução Então se liga que agora eu te falo No papo aqui eu não tô a esmo, se tô o cascão Mas filhão, você pode tentar Mas nunca vai ser preto Meus amigos agora, vocês têm uma decisão muito difícil Vocês vão escolher os dois melhores Pra mais um bate e volta Vamos lá, hein Por ordem de rima Barulho para as rimas de Lili Lili Repel Apolo 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 passou, agora é entre a Lili e o Repel Barulho para as imagens Repel Barulho para as imagens Lili Barulho para as imagens Lili Barulho para as imagens Lili versus Apolo Eita, danado Cabelo Eita, 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 eita. Se liga, eu te falo, seu vulgarfono aqui nessa cena Só que você não entende da guerra E hoje vai tomar um pão pra Tena Pra você aprender E olha que é a verdade E a única Não olha no meu olho Senão vira pedra O cabelo é igual Pode chamar de medusa Aham Sem maldade mano, você tá ligado que agora a pola vai mandar no freestyle Ela fala que ela é medusa, só se for aquela que botar a medusa lá no baile Em cima da cabeça, então não se esqueça, mano sabe que agora você já infarta Ela quis falar de Atenas sem problema, outra cidade da Grécia vai pro raio que esparta Se ela não entende, se liga na saga, cuidado pra batalhar contra mim Sou a medusa que bota medo no baile e pega o teu radim Então pega o teu gizom e na saga eu falo Menino eu te espanco, passa logo o radim e passa mais um dólar, garoto branco Oi, ela só pensa as ideias, ela quer falar aqui no baile como o radim Mas cê sabe o que acontece, você vai cozer o dedo porque mano, sua postura é de ratim Tio, essa que você faz mano, cê sabe que agora você já toma essa mula Na verdade, sem achar Libral, perde o dedo, é o zolo de Lula Cê pagou a data de ratim, segura a verdade e não cai Ele vai precisar de um DNA, depois vai passar vergonha e fica sem pai Corre, engasguei na rima, só que se liga, só o bagaço Pode mandar a sua, que quando voltar eu garanto que amasso Cê garante que amasso, mas a vida é feita de uma chance Você tá ligado que agora o rap é uma viagem Você fala que eu sou sem pai, viro sem sei, só que depois dessa batalha, mano, eu viro um okade Tio, essa que eu trabalho, sabe né mano, que agora eu componho Por isso mano, rimam pra caralho, igual maruto, corra atrás do meu sonho Esses caras só acelerar, só que perdem a sua disciplina Cê não vira um hokage só porque cê tá cagando na tua rima Porra, se liga, se liga no papo Nessa eu mando tomar no cu, eu não gosto de Naruto Prefiro me rirar na academia e de cu Eu não ligo porque você prefere, cê manda de mano, agora esse é o problema Você falou que você vai roubar o meu celular, mas quem roubar o celular nunca que vai roubar a cena Fica quietinha no seu problema, eia, 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 eia A Lili que tomou um papo de ônibus na aldeia Vamos lá meus amiguinhos Cês gostam da desgraça, né Cês querem discórdia mesmo, né véi Vamos lá Mano, esse microfone aqui, dá uma aumentadinha Ei, aí ó, eu gosto de ouvir minha voz Obrigado Barulho para as imãs de Lili Rapolo Rapolo, próxima fase Eu vou apresentar esse microfone Posso dar uma letra rapidão? Posso dar uma letra rapidão? Claro Oh, sem maldade, vou dar uma letra agora de papo de mina orgulhosa, tá ligado? Pra quem não sabe, eu fui a primeira mina batalhar na aldeia, tá ligado? E esse movimento não era nem um terço do que tá aqui hoje Então vê, mano, 10, 20 mina na batalha Pra mim é maior satisfação, tá ligado? Chega, né, me dá o nome, é isso Pô, cê é louco, tí, deu um papo E é verdade, foi a primeira mina colar na aldeia Parabéns aí, Lili E chegou quebrando, tí Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem, se quer rima, tento Tipo M, nem, matando o papadoc O que cês querem ver? Sague MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip-hop e muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente ama